Eu não vi a fala do governador, não sei o contexto, mas o que eu posso dizer é que as chuvas do sul, do sudeste e do centro-oeste são produzidas pela Amazônia. E de que os povos originários da Amazônia, eles são responsáveis pela maior parte da preservação dessa floresta. 75% do PIB da América do Sul está relacionado às chuvas que são produzidas pela Amazônia. Sem a Amazônia não tem como ter agricultura, não tem como ter indústria, não tem como o Brasil sequer ter vida no sul, no sudeste e no centro-oeste, porque a ciência diz que seria um deserto igual o deserto do Atacama ou o deserto do Saara. Portanto, não é uma questão de quantidade em termos de peso populacional, é uma questão de trabalharmos com o princípio da justiça ambiental e do PIB, dos serviços ecossistêmicos que são gerados por essa região. Portanto, quem mede o nosso peso pela nossa quantidade precisa entender um pouco mais de qualidade.